Música A solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto à professora Maria Inês Bravo foi realizada no Instituto de Educação do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa do evento foi do vereador Renato Cinco. A professora Maria Inês Souza Bravo é um grande exemplo de militante de esquerda, de vida comprometida com os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. A luta em defesa da escola pública e da saúde pública e também o entendimento da importância da relação entre saúde e educação são uma marca da trajetória da Maria Inês. A professora dedicou a homenagem a todos os profissionais das áreas da assistência social e da educação. Eu vejo que essa homenagem não é para mim, eu apenas represento este conjunto e esse coletivo que tem lutado esse período, os 80 anos no serviço social. Música Música Legenda Adriana Zanotto